Olha, é uma medida única no país. Nenhuma capital e nenhum dos 5.570 municípios possui a igualdade do método público. Todos eles têm o valor de tarifonismo. Então é a primeira cidade que... Por isso eu acredito que vai ser notícia nacional essa decisão que nós estamos tomando aqui. Prefeito, em relação à taxa de encontro, vai ter alteração no percentual? Não vai ter alteração no percentual. Mas ela reduz, evidentemente, aquele que consome porque ela é percentual acima do seu consumo. Uma coisa é certa, gente, e muito clara. Se você vai a um supermercado e compra dois pacotes de bolacha e o caixa chega e fala, Nossa, você tem que pagar por 10. Ela vai falar, mas por que eu tenho que pagar? Porque é obrigado a pagar por 10. O mínimo aqui é 10. Não, mas eu só vou consumir dois. Você tem que pagar pelos 10. Então tá, eu posso levar os 8, então? Não pode. Mas como se eu vou pagar pelos 10? Nem levar eu não posso? Nem levar eu não posso? Não. Então, peraí, vou te fazer outra proposta. Se eu não posso nem levar, você pode anotar um crédito pra mim? Por mês que vem? Eu já tenho de haver 8? Também não pode. Mas como assim não pode? Não. Você tem que pagar pelos 10. Eu quero saber o seguinte, a partir de 2019, quando tiver isento e a pessoa pagar pelo metro público que ela consumir, vocês fizeram uma estimativa de quanto que vai custar esse metro público, aproximadamente? É o que, hoje, com reajudo do INPC. Não mais que isso. E não é a partir de 2019. Já é a partir de 2018. A redução agora já vai impactar em todos aqueles, em todos que usam de 0 a 10 metro público. Em todos. Sim, eu compreendo. O reajuste anual é pelo índice do INPC. Então, 2019, isentando da tarifa mínima, nós vamos analisar o INPC ao longo do ano e fazer o reajuste. Por exemplo, no ano passado, o último reajuste que vocês tiveram na conta de vocês foi de quase 10%. Nesse caso, é 2 mil por cento. Foi?